Bom dia, galerinha do primeiro ano. Eu sou a tia Lênica, da escola Professor Desi Saldanha Rodrigues. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar o sistema monetário. Isso mesmo, cédulas e moedas. Para facilitar a nossa aprendizagem de hoje, sobre a nossa atividade, nós iremos assistir um pequeno vídeo explicando um pouco como funciona esse sistema monetário de cédulas e moedas de real. Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre o sistema monetário. Mas para que serve o dinheiro? Antigamente, as pessoas trocavam uma coisa por outra. É isso mesmo. Às vezes trocavam frutas por frutas, mas foi ficando um pouco difícil carregar tudo o que precisavam. Foi quando tiveram uma ótima ideia. Transformar metal em moedas. E assim, poderiam trocar mais facilmente o que precisassem. Nossa moeda é o real e foi criada em 1994 no governo Itamar Franco. O real possui cinco moedas e seis cédulas. São elas. Moeda de um real, cinquenta centavos, vinte e cinco centavos, dez centavos e cinco centavos. Cédula de dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, cinquenta reais e cem reais. Nós iremos estudar as páginas cento e vinte e oito e cento e vinte e nove. Questão dois. Observe como o Bruno representou o preço do seu carrinho com cédulas e moedas de real. O carrinho de Bruno custa trinta e oito reais. Ao lado de seu carrinho, Bruno colocou as seguintes cédulas e moedas. Uma cédula de vinte reais, uma cédula de dez reais, uma cédula de cinco reais e três moedas de um real. Vamos somar para ver se realmente Bruno conseguiu formar o valor do carrinho. Vamos lá? Vinte reais mais dez reais, trinta reais. Trinta reais mais cinco reais, trinta e cinco reais. Trinta e cinco reais mais um real, trinta e seis e mais um, trinta e sete, mais um, trinta e oito. Bruno conseguiu. Formou trinta e oito reais, que é o valor do seu carrinho. Na página cento e vinte e nove, temos um pontinho que diz assim. Recorte as cédulas e moedas das páginas cento e sessenta e cinco a cento e sessenta e oito. E use-as para representar os preços dos brinquedos do quadro abaixo. Vocês irão nas páginas cento e sessenta e cinco a cento e sessenta e oito. Farão os recortes das cédulas e moedas para facilitar. Agora, desenhe as cédulas e moedas. As cédulas e moedas que você usou para representar o preço de cada brinquedo. Vamos lá? Primeiro é o ursinho. O ursinho custa quarenta e quatro reais. Como podemos formar esse valor com as cédulas e moedas? Vamos lá? Vamos colocar uma cédula de vinte, mais uma cédula de vinte, uma cédula de dois e duas moedas de um real. Vamos somar para ver se realmente temos quarenta e quatro reais. Vinte reais mais vinte reais, quarenta reais. Quarenta reais mais dois reais, quarenta e dois reais. Quarenta e dois reais mais uma moeda, quarenta e três reais. E mais uma moeda, quarenta e quatro reais. Vamos para o barquinho. O barquinho custa setenta e dois reais. E iremos utilizar então as cédulas de cinquenta, uma cédula de vinte e uma cédula de dois. Vamos somar? Cinquenta reais mais vinte reais, setenta reais. Setenta reais mais dois reais, setenta e dois reais. O valor do barquinho é setenta e dois reais. Vamos para o avião, que é o nosso último produto. O avião custa noventa e nove reais, como podemos observar a tabela. Então, iremos utilizar uma cédula de cinquenta reais, uma cédula de vinte reais, mais uma cédula de vinte reais, uma cédula de cinco reais, uma cédula de dois reais e duas moedas de um real. Agora, vamos somar para ver se realmente nós já temos o valor do nosso avião. Cinquenta reais mais vinte reais, setenta reais. Setenta reais mais vinte reais, noventa reais. Noventa reais mais cinco reais, noventa e cinco reais. Noventa e cinco reais mais dois reais, noventa e sete reais. E noventa e sete reais mais uma moeda, noventa e oito reais. Noventa e oito mais uma moeda, noventa e nove reais. Muito bem, a nossa tarefinha de hoje foi super fácil com a ajuda de vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Até a nossa próxima aulinha. Tchau!